E a Polícia Ambiental realiza desde as primeiras horas da manhã a Operação Gênesis para combater irregularidades na região de Aracatuba e também na zona rural. A nossa equipe acompanhou a vistoria nesta casa que fica no recanto dos pássaros em Birigui. O nome do bairro faz jus aos trabalhos de vistoria dos policiais ambientais, já que o morador cria cerca de 83 pássaros aqui, entre eles canário-da-terra, papacapim e curió, espécies silvestres. A operação ocorre em outras 43 cidades da região de Aracatuba. Os trabalhos vão acontecer até o dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. A expectativa da Polícia Ambiental é combater irregularidades para quem cria pássaros, vende carvão e até mesmo os furtos na zona rural. Hoje são os criadores de pássaro e forme, amanhã a venda irregular de carvão. E no sábado, devido ao feriado, uma intensificação, uma saturação na área rural, nas áreas de veraneio, onde as pessoas buscam um dia de lazer em ranchos, sítios. Aproximadamente 30 policiais com 15 viaturas participaram das ações hoje de manhã. A Polícia Ambiental também aproveitou para lançar o novo uniforme do efetivo, que será camuflado, facilitando ainda mais os trabalhos nas matas. Foram feitos vários estudos há muito tempo, conseguindo chegar à data de hoje, onde conseguimos lançar esse fardamento camuflado, que dá a maior identificação ao trabalho do policiamento ambiental. E o balanço da operação será divulgado apenas na segunda-feira.